Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado, o pau quebrou, hoje nós volta apegado Tá dentro do pé de serra, embaixo do Juazeiro Nós cheiro, boi na brasa e carne subindo o cheiro Bem velho e tem novo, dançando coladinho Nós engolindo o cana e pira o coito com dois filhos Farra na cidade, bom, vai apagar de balada Mas vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade, bom, vai apagar de balada Mas vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada, é vaquejada Com pressão Pode ter festa no mundo todo Olha mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Olha que safado, o pau quebrou, hoje nós volta apegado Tá dentro do pé de serra, embaixo do Juazeiro Bem cheiro na brasa e da carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinho Nós engolindo o cana e pira o coito com dois filhos Farra na cidade, bom, vai apagar de balada Mas vaquejada, é vaquejada A galera do interior, olha que é diferenciada É vaquejada, é vaquejada Farra na cidade, bom, vai apagar de balada Mas vaquejada, é vaquejada Olha que é diferenciada, foi vaquejada O meu interior é diferenciado, tem que respeitar Amor e randinho, tá se arrojada Vamos pra cima A galera do interior é diferenciada É vaquejada, é vaquejada